Bia, vamos começar falando sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ontem discutiram uma pauta importantíssima, mas que pode ser considerada polêmica, que é a bebida e direção. Bebida e direção, desculpe. Qual o seu destaque? Olha, Paulo, foi de maneira unânime que o STF decidiu votar por tolerância zero ao álcool e à direção unidos. Aí, há um motorista que se recusa a assoprar o bafômetro. Assim, a lei seca continua vigorando e as sanções podem ser aplicadas em caso de recusa desse bafômetro, né? Com uma multa de até 3 mil reais, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e do direito de dirigir por um ano, além, claro, da retenção do veículo para pátio, né? Os três, os ministros analisaram três ações e uma delas foi o recurso do Detran, de um motorista, de um motociclista que se recusou a assoprar o bafômetro no Rio Grande do Sul. Ele tinha ganhado essa ação pelo Detran e o Detran recorreu. Agora, essa multa vai ser revertida, essa questão vai ser revertida e o motorista vai ter que arcar com a situação aí da recusa do bafômetro. Outra demanda que eles analisaram era da Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas, que defendiam que o limite de álcool a ser encontrado pelos motoristas tinha que ser diferente de zero. Esse voto foi mais encabeçado pela ministra do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, que destacou que é preciso eliminar essa cultura brasileira da direção mais álcool, que isso é muito perigoso e que desde o começo da incidência da lei seca os acidentes diminuíram muito. Os ministros também analisaram outra questão bem polêmica, que é da Confederação Nacional do Comércio e do Turismo, que falava sobre a venda de bebidas alcoólicas dentro de rodovias federais. Eles analisaram essa questão, apenas o ministro Nunes Marques discordou da proibição da venda de bebidas nas estradas. O resto dos ministros concordou. O voto dele, como eu disse, foi minoritário dos demais ministros da corte, que entenderam que a legislação que proíbe esse tipo de comércio é razoável e totalmente proporcional, já que as rodovias federais aí são margeadas e a maioria das pessoas que está numa rodovia federal vai seguir nela. É difícil que ela não esteja dirigindo algo do gênero. Então, aí, tolerância zero para a bebida e a direção, reiterando a importância da lei seca em território nacional, Paulo. Tá certo, Bia. E são números, né? Bebida e direção não combinam desde que foi proibido. Tivemos uma alta queda na taxa de acidentes, embora ainda seja alta aqui no Brasil. Para mim, decisão acertada do STF. Bia, falando agora sobre um problema que assola a cidade de São Paulo há mais de 30 anos, que é a Cracolândia. A polícia de São Paulo fez uma operação contra o tráfico de drogas do novo ponto de concentração dos usuários, certo? Essa é mais uma fase da Operação Caron, que a gente vem acompanhando os desdobramentos dela nas últimas semanas. A Cracolândia está migrando bastante o fluxo dela, que é o que a gente chama, que é este, quem nos acompanha por imagens pode ver, que é toda a questão dos usuários. O fluxo dela tem migrado extremamente rápido nos últimos dias. Os usuários estavam concentrados numa região bem famosa aqui de São Paulo, que é o cruzamento da rua Doutor Stadel com a Avenida São João no centro. Imagens de redes sociais mostraram a confusão que contou com usuários correndo e se dispersando ao som das sirenias da polícia. Essa intervenção aconteceu ontem. Os agentes revistaram barracas com o objetivo de cumprir 32 mandatos de prisão expedidos pela justiça, além dos flagrantes que a polícia encontrou na hora. O objetivo, claro, era coibir o tráfico de drogas. Mas essa questão tem repercutido bastante, até porque no mesmo dia moradores da região, Santa Cecília, Campos Elíseos, Barra Funda, que são bairros próximos, fizeram registros de manifestação. Eles manifestaram da altura do Minhocão, que é o elevado bem famoso aqui em São Paulo, até a região ali próxima ao fluxo contra a gestão municipal e com dizeres fora Cracolândia. Porque muitas pessoas estão incomodadas com esse fluxo embaixo de suas casas, de seus comércios e não tem mais um local definido, já que ele foi da rua Elvete, também ali do centro de São Paulo, Praça Júlio Prestes, para a Praça Princesa Isabel e agora para a doutor Frederica Stadel e esse fluxo foi migrando. Eu conversei ontem com alguns delegados, principalmente com o delegado responsável por esta ação dentro da Cracolândia, e ele me disse que o fluxo da Cracolândia é vivo. Então, não é a polícia que determina essa migração. Quem determina são os traficantes e os usuários de drogas, infelizmente, acabam seguindo pela dependência. Na última semana, a gente se lembra, pelo menos sete pessoas foram presas com envolvimento de tráfico de drogas e a gente teve a incidência de uma morte aí na Cracolândia. Um homem de 32 anos, usuário de droga, foi morto. O nome dele é Raimundo Nonato. Ele acabou sendo atingido com um tiro no peito. Três policiais civis se apresentaram, dizendo que eles eram responsáveis pelo tiro que possa ter atingido Raimundo Nonato, mas a polícia civil alega que o tiro pegou no chão. Eles atiraram no chão para dispersar os usuários e um estilhaço da bala acabou atingindo Raimundo, não o projétil em si. E a polícia segue apurando esse caso e a questão da Cracolândia segue sem definição. A gente espera novas etapas desta Operação Caronte. Problema realmente gravíssimo aí de São Paulo, né, Cracolândia? E, Bia, para a gente encerrar, a gente não podia deixar de falar do frio, né? Acho que alguém esqueceu a geladeira aberta no Brasil no início da semana e as baixas temperaturas tomaram conta de quase todo o país. Aqui agora está em torno dos oito graus. E aí, em São Paulo? Oito graus também e a previsão do tempo ainda tem a pachorra de dizer que está um dia ensolarado, Paulo. Tá difícil. Realmente, Bia, muito complicado. Esse sol aí é fake news, viu, gente? O sol não tá resolvendo muita coisa, não. Amanhã foi extremamente gelado aqui em Minas, em São Paulo e acredito que em grande parte do Brasil. Bia, muito obrigado pela sua participação. Paulo, eu só queria fazer um adendo sobre essa questão do tempo. Essa nova onda de frio que atingiu nessa semana, seja em sul, sudeste, centro-oeste, que a gente vem acompanhando e sentindo na pele, chegou por conta de uma massa de ar polar aqui no país, viu? Ela foi associada aos efeitos do ciclone extra-tropical. A frente fria derrubou muitas temperaturas, gerou geadas, até neve no sul do país, viu? Teve a chamada chuva congelante nas regiões mais da sul. As capitais, como São Paulo, você citou a questão aí de vocês, Minas Gerais, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, teve temperatura aí abaixo dos 10 graus, incluindo hoje. Aqui em São Paulo, por exemplo, quarta-feira foi o pior dia. Foi o dia com as temperaturas mais baixas. A sensação térmica chegou a ser de zero grau. O frio intenso no outono despertou preocupação sobre os impactos do mau tempo, principalmente na produção agrícola. E tem aí preocupado alguns especialistas, já que não é muito comum para nós aqui no Brasil. E sempre que a gente registra um frio tão intenso assim, a gente reclama muito, porque é complicado e a gente não tem o preparo térmico que algumas regiões, por exemplo, da Europa, que convivem com a neve, tem. Então a gente sofre, sim, bastante. Pela previsão do tempo. E a estimativa é que esse friozinho continue nos próximos dias, viu? Mas, como estamos em território tropical, ele não vai durar tanto assim. E a gente vai se acostumando com ele, Paulo. E aí